Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo para a dica de hoje. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre, no nosso quadro Mindset, sobre balé adulto. Existe preconceito? Bora conversar sobre isso? E para falar sobre isso, eu trouxe aqui a Tia Ju. Olá, Tia Ju! Tudo certo? Tia Ju vai me fazer algumas perguntas. Eu vou descobrir junto com vocês quais são as perguntas e a gente vai debater sobre isso. Bora lá, Tia Ju! Bora lá! Existe preconceito, então, em cima da bailarina adulta? Não sei, mas não sei, Tia Ju! Bom, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho, não do olhar da bailarina, mas dos diferentes olhares sobre a bailarina adulta. Pode ser? Tá, pode. Então, a gente vai falar primeiro aqui pelo olhar da sociedade como um todo, né? A sociedade estranha, muitas vezes, uma mulher adulta falar Tô fazendo balé, né? Estou indo para a aula de balé. Ainda estranho! É diferente, né? As pessoas ouvirem de uma mulher de 40, 50 anos sair do trabalho e falar Tô indo para a minha academia de ginástica. E ela falar, estou indo para a minha aula de balé. A pessoa olha e fala, oi? É. Por que isso? Como assim? Ah, então, é que na verdade, né? Se a gente voltar no tempo, um pouco no tempo, não muito, né? O que é que acontece? Vamos voltar muito! Vamos voltar muito lá no começo, né? Quando surgiu o balé e tal. Quem dançava balé, né? O balé era uma coreografia que era uma modalidade de dança que eram adultos quem dançavam, né? Eles dançavam ali na corte e tal. Eram adultos que dançavam. Mas as crianças precisavam aprender desde pequeno porque era como se fosse um... É tipo, é a etiqueta, entende? Era como se fosse uma aula de etiqueta, assim, né? Então as crianças, elas precisavam aprender desde o começo, desde qual talher usar e nananã. Era isso que eu estava tentando. Olha, ela está costurando. Ela está tricotando. Não, eu estava tentando pensar nos talheres. Então, ela fazia parte, assim, né? Do... Da pessoa lá, do adulto, vamos dizer assim, que ele tivesse noções de etiqueta. E a etiqueta entrava desde saber comer, como saber dançar em balé, que era a modalidade de dança que se dançava ali pro rei, rainha e tudo mais. Então, as pessoas, enfim, né? Veio vindo essa cultura das crianças aprenderem e tal. Depois de um tempo, isso foi morrendo, assim, né? Os tempos foram passando e as crianças continuaram, continuou essa questão da gente colocar crianças no balé pra aprender postura, pra aprender a ter disciplina e tudo mais. Então, hoje, né? De um tempo pra cá, é natural que crianças, principalmente meninas, façam aula de balé, né? Porque ela vai aprender a ser posturada, ter uma postura bonita, enfim, ser delicada, enfim, tem todos esses atributos que colocam a balé. E é muito... Era, né? É considerado muito estranho um adulto que nunca fez balé começar a fazer. Já era estranho uma pessoa adulta continuar fazendo balé mesmo depois de adulto. Então, ela começou quando criança e depois de adulto ela continuava. Então, lá, sei lá, 20 anos atrás, tipo, se você tinha lá seus 30 anos e continuava fazendo balé, é porque você era profissional. Ah, então você é profissional. Você deve ser bailarina profissional. Não existia essa coisa de como assim, né? E hoje, né, o balé adulto tem crescido, mas assim, as pessoas ainda não sabem que é possível aprender a fazer balé depois de adulto. Acho que tem que começar quando é criança. Então, quando você vira e fala no trabalho que, ah, eu vou pro meu balé, né, ao invés de falar pra academia, assusta, porque as pessoas não sabem que isso é possível. Sim? Então, assusta. Então, eu nem digo que as pessoas têm um preconceito de achar que adulto não pode fazer balé, sabe? Um preconceito ruim nesse sentido. Eu acho que as pessoas têm um... Desconhecem. É, elas desconhecem isso. Então, isso gera, esse desconhecimento gera um preconceito de que adulto não faz. Gera uma surpresa. Falar oi, né? Isso. E assim, tipo, uma coisa é a gente condenar, né? Então, a gente olhar e falar assim, não, mas você é adulto, isso não pode. São poucas pessoas que falam isso. Outras falam, nossa, mas adulto pode fazer, mas como que é? Aham. Né? As pessoas até questionam com uma certa curiosidade de tentar entender esse mundo, né? Que pra elas é realmente algo novo. Então, eu acho que é por isso, assim, que vem disso, entendeu? Essa falta de conhecimento das pessoas. Desconhecimento gera uma surpresa, que gera uma reação inesperada, né? Que às vezes até a gente pode encarar como preconceito, mas na verdade não é. Eu não vou lembrar, você que falou, que é a visão de fora. Eu tô nem falando como é que a bailarina escuta isso. Você vira uma bailarina que fala, você fez bailarina cidade, a bailarina vai escutar de um outro jeito. Brincadeira. Ela já tira a sapatilha da bolsa. Brincadeira. E eu acho que, de certa forma, pode ser que as pessoas associem muito o balé ao baby class, né? Por todo esse histórico que você tá falando, né? Sim, a roupa cor-de-rosa, né? Toda de rosinha. Então, acaba associando assim. Show de bola. Agora, por um outro olhar, o olhar da família. Muitas vezes as famílias não são o ponto de apoio que as bailarinas esperavam, né? Como que é isso? Por que que isso acontece? Será que a família fica enciumada da dedicação da mulher pro balé? Será? O que será que acontece que passa ali na cabeça da família? Ah, então. Eu acho que varia muito de família pra família, né? Quando você diz família, você tá falando marido, marido, filhos, ou até quem é adulto, mas mora com os pais e não tem esse apoio, né? Como... É assim, eu acho que antes de... A gente já considera adulto a partir de 14 anos ali, né? Então, a partir de 14 anos, mas antes de você ter a sua independência financeira, eu acho que ainda existe nos pais um pré-julgamento muito grande de que a adolescente tá... Que é adulto, mas é adolescente, né? De 14 ali. Que ela tá perdendo tempo, ao invés dela estar estudando, né? Ao invés de tá isso, tá se dedicando à faculdade, tá isso, tá aquilo, ela tá dançando, né? Então, quem nunca pisou numa sala de balé, tem dificuldade pra entender o que que é balé. Só julga que balé é aquilo que vê na hora que abre a cortina do teatro. E não é só aquilo. Tem muitas outras coisas dentro de uma sala de aula. Então, os pais têm uma tendência a julgar que a partir dos 14 anos ali, ou a criança vai evoluir profissionalmente pra isso, né? Um adolescente ali, ou ele tá investindo dinheiro e jogando dinheiro fora, porque aquilo ali não vai render em nada. No olhar dos pais. Sim, no olhar dos pais. Falo isso por experiência própria. Então, assim, enquanto a gente não tiver ali uma independência financeira pra poder pagar o próprio balé, os pais têm uma tendência a julgar assim. exceto os pais que gostam, que curtem, que apoiam e tal. Acabam, né, apoiando mesmo, porque, ai, que bom que tá fazendo uma atividade, algo que faz bem pra ela, pra ele, enfim. Mas, normalmente, as pessoas que não apoiam é porque não tem esse conhecimento do quanto faz bem, do quanto é importante pra formação como pessoa mesmo. E acaba pesando que, nossa, passa tantas horas na escola, na academia de balé, deveria estar estudando, né? Então, tem esse julgamento dos pais. Quando você já tem a sua independência financeira, os pais pouco habitam, né? Pelo menos foi assim comigo. Do tipo, nossa, eu não entendo por que você vai pagar, né, tantos reais aí numa sapatilha, num titi, num sei o quê, mas o dinheiro é seu. Sim, aí, se resume assim. Achar lindo e se orgulhar de ver a filha no palco, não sei o quê, isso sempre vai achar, independente de apoiar ou não apoiar. Às vezes, pode não verbalizar pra não incentivar. Entendi. Sim, isso já aconteceu com os meus pais também, meu pai. Mas, enfim. E quando você tem a sua independência financeira, acaba que você já conviveu todo tempo com aquilo que, às vezes, não faz mais muita diferença. Às vezes, faz. Lá no fundinho, até faz. Mas não é isso que vai te impedir de continuar fazendo e tudo mais. Agora, marido e filhos que não apoiam aí, eu acho que a história muda um pouco de figura. Vai depender muito da relação que se tem nesse casamento, né? Então, se o marido pode jogar bola toda quarta-feira, por que eu não posso ir pro meu balé? Né? Ah, a gente tem que cuidar dos filhos, tá? É só a mulher que cuida, o homem também. Então, aí a gente entra numa relação ali de casamento que cada um vai ter que avaliar ali o que tá acontecendo. O que eu diria para os maridos? Que o balé, ele traz muita felicidade para a sua esposa, né? Então, assim, se você quer vê-la feliz, deixe-a fazê-la. E deixe-a em paz. Né? Não fica assim, vai de novo, vai de novo, vai de balé, não sei o quê. E aí tem até um vídeo que eu fiz que eu vou deixar aqui, ó. É, você já falou disso, não? Que ficou bem legal. Que é um vídeo que fala dessa questão das outras pessoas, eu só penso em balé, se eu não me engano, chama. E é um vídeo que fala das outras pessoas não entenderem por que a gente passa tanto tempo dentro de uma escola de dança. E eu acho que é essa a grande questão do marido e dos filhos ali. Não entender a importância que o balé tem na vida dela. Exatamente. E não vai entender nunca, né? Só quando pisar numa sala de balé. Ah, legal. A dica desse vídeo é importante. É. E agora vamos pra um outro olhar, o olhar da escola de balé, sobre o balé adulto. Acho que assim, vem passando aí, né, por uma transformação, né, esses últimos anos, tá crescendo aí bastante, né? Se a gente comparar 20 anos atrás pra agora, né, pra encontrar uma escola de balé adulto, acho que isso tá evoluindo bastante. Sim. Mas fala pra gente aí um pouquinho, como você vê diferença no olhar de escolas pra um adolescente, pra uma criança e pra um adulto? Como que você vê esse ponto? Não é sem filtro, né? Mas tá bom, vou tentar ser comportada pra falar. Então, infelizmente, tem diferença sim, né? Primeiro, como o balé adulto é algo que é recente, né? Então, sei lá, tá no Brasil há no máximo 20 anos. Não tem isso que tá aqui no Brasil, sabe? Então, é muito recente, né? Vou me colocar no lugar das escolas. Eu, como escola, é muito recente eu trabalhar com o balé adulto. Então, pra mim, todo ciclo de uma escola, ele gira em torno de uma criança. Então, ela vai se matricular lá com seus 3 anos, algumas um pouquinho mais tarde, 7, 8, 10, 12. É isso que é o meu normal, minha vida inteira de escola. Sim. De repente, começa a ter procura por balé adulto, tal, não sei o que, tá, não, beleza. Então, tá, eu recebo as pessoas e recebo o de coração aberto. As escolas recebem o balé adulto de coração aberto. O problema é que esse ciclo das escolas, de como as coisas funcionam dentro de uma escola, a apresentação de dia das mães, de dia dos pais, dia das crianças, a apresentação do meio do ano, show de talentos, a desventilação de final de ano, não sei o que, a escolha do tema, do espetáculo, não sei o que. Tudo isso sempre girou em torno da criança. Tudo isso sempre teve que ser atrativo para a criança, porque é quem estava dentro da escola. E de um tempo para cá, tem adultos também. Pouquíssimas escolas, pouquíssimas não, assim, é rara a escola que a quantidade de adulto é maior do que a criança. É muito raro. Sim, então, o meu público maior continua sendo criança. Então, os eventos que acontecem dentro da escola, continuam ainda focados para a criança. Eu coloco o adulto e coloco ele para participar das mesmas coisas. A grande questão é, a gente como escola, a gente precisa começar a diferenciar um pouco isso. Porque adulto, às vezes, vão estar afim de participar da homenagem do dia das mães, do negócio do dia dos pais. Ou, às vezes, está. E aí, eu acho que não está e não vou convidar. Sim, tem os dois lados. Tem os dois lados. Então, falta uma comunicação e, eu digo, até uma humildade mesmo das escolas de conversar com os adultos e falar, vamos lá, o que a gente pode fazer esse ano que vocês acham que seria legal para vocês? Ó, a gente pensou nisso, a gente pensou naquilo, tem aquilo e o outro. O que vocês acham que seria legal e o que não seria? Faz uma reunião com a galera do balé adulto. Eles vão falar, nossa, não isso, nossa, um curso de férias eu faria. Nossa, não, apresentação de dia das mães eu não acho legal, não. Entende? Então, acho que falta essa comunicação. Para que, realmente, o balé adulto ganhe espaço dentro das escolas. Porque, hoje, o balé adulto, ele tem pouquíssimo espaço porque é o maior espaço para as crianças. Sendo que o negócio poderia ser igual ou menor pela proporção de quantidade de aluno, criança e adulto, mas existia um espaço. Não ser só ir lá e fazer aula, não ser só dançar no final do ano. Então, tem várias coisas que é possível fazer dentro de uma escola pensando em balé adulto. É um show de bola. Esse ponto que você levantou é muito importante no sentido de que pode ser que o balé adulto queira participar de um evento, como pode ser que ele não queira participar de um evento. Então, precisa ter uma comunicação muito clara. Sim. E as escolas, todo mundo está aprendendo com esse novo cenário. Então, o diálogo é a melhor forma de encaixar os pontos, né? Sim, é muito louco. Porque o balé adulto, a bailarina adulta, ela chega, tem um custo de balé adulto. Ela chega e se matricula. A partir do momento que existe algo, você acredita que todo mundo sabe coordenar aquilo. Sim. E, na verdade, as escolas ainda estão sambando para isso. É natural. É uma realidade diferente. Sim, é natural. A gente vai aprendendo, é com o tempo que a gente vai ganhando experiência para entender o que o adulto gosta e o que o adulto não gosta, né? Mas, aí a bailarina adulta chega e se matricula, ela vê que as coisas funcionam daquele jeito, ela se cala porque ela acredita que é assim mesmo. É. E aí ela não se coloca e ela não se comunica. A escola, por sua vez, também não se comunica. Aí os alunos começam, os balé adultos começam a se desmotivar. Na hora que você vai tentar resolver alguma coisa, já é tarde. Sim. Então, é comunicação. E é muito louco isso. Porque esses dias, esses dias atrás aí, sei lá como foi, eu recebi uma mensagem no Instagram e eu acho que comentei sobre isso em algum outro vídeo. De uma menina de balé adulto falando que ela tinha ficado chateada. Porque, lembra? Falei sobre isso, né? Ela ficou chateada porque a escola ia fazer uma comemoração do aniversário da escola e não convidou ela pra dançar. E é muito louco, porque eu hoje, né? Eu faço aula hoje de balé, balé adulto, né? É avançado, mas é balé. E é adulto. E, cara, hoje, cara, não me convidem pra dançar no espetáculo da escola que não é algo que eu vou querer fazer, né? Então, é muito louco. Porque o meu interesse é diferente do interesse dessa menina. Então, mesmo as duas sendo bailarinas adultas, temos interesses diferentes. Então, não dá pra gente tentar triar ali, ah, balé adulto vai funcionar assim. Não, tem que conversar com a turma, porque pode ter várias particularidades ali, né? Eu lembro que a primeira vez que eu montei ponta pra balé adulto na Deleite, anos atrás, né? No primeiro ano, eu cheguei pras meninas e falei assim, ah, gente, eu vou perguntar, né? Perguntar não ofende, né? Vou perguntar. Meninas, deixa eu te perguntar uma coisa. Assim, daqui a tempo, talvez, quem sabe, né? Vocês não gostariam, assim, de começar um trabalhinho pra ir pras pontas, pra fazer aula com pontas, essas coisas? O olhinho delas já criou, assim. E foi uma surpresa pra mim. Por quê? Pra mim, elas faziam aula por fazer. Sabe, assim, tipo, ah, ao invés de fazer uma academia que eu não gosto, vou fazer aula de balé. Foi de adulto. E não era isso. Não era nada disso. Aí eu comecei a malhar as minhas balé adultas. Mas é, o diálogo é essencial, né? É essencial. Show de bola. E você já teve escola? Você já lidou aí bastante com o balé adulto dentro de escola? Você consegue pontuar quais são as principais dificuldades no olhar da escola perante o balé adulto? Ah, vamos lá. Pontuar as dificuldades. Bom, eu acho que varia muito de região pra região, mas vou falar do que eu vejo hoje dentro do balé online, tá? Que às vezes a gente recebe, né? Às vezes vocês mandam e-mails, mensagens e tal. E a gente escuta vocês, né? A gente vê lá os comentários e tudo. Vocês reclamam das escolas e tudo mais. Por outro lado, a gente fica imaginando o que pode estar acontecendo nessa escola. E pode não estar sendo bem isso, né? Mas acontece, né? Cada um vai ter seu ponto de vista. Mas assim, eu acho que de uma certa maneira das coisas que eu vejo que chega pra gente aqui no balé online, uma das grandes dificuldades das escolas, a primeira delas é conseguir montar uma turma onde só tem adulto. Essa é a primeira dificuldade da maioria das escolas. Graças a Deus não era minha aqui na minha região. Mas assim, o que que acontece? Qual é o problema de bailarinas adultas misturadas muitas vezes com crianças e tal, ou adolescentes? Adolescente ainda vai, né? Você ainda fala, vamos lá, vamos tirar o lado bom disso, né? Porque adolescente tem muito papinho e não sei o que. Você fica meio, nossa, ela precisa no rei, de pôr o sofá. É complicado, mas assim, o duro é quando é criança. Já recebi mensagens aqui no balé online de adultos fazendo aula com crianças de 7 anos, né? Então assim, você olha e fala, meu Deus, é complicado. Por quê? A criança precisa de um tipo de ensino mais lúdico, mais gradativo e tal. A didática é diferente. E o adulto, ele precisa de uma coisinha um pouquinho mais, né, não digo nem acelerada, mas mais dinâmica, sabe? Porque senão o adulto vai cansar, né? Repete 10 vezes a mesma sequência, não dá pra um adulto, né? A criança, esse processo de repetição pra ela é importante, pro adulto não. Então, o que eu acho que é um dos pontos mais tensos aí pras escolas é conseguir fazer isso. Conseguir fazer uma turma só com o balé adulto. E aí, assim, acho que tem várias maneiras que a gente pode pensar nisso, como é que eu consigo montar uma turma de balé adulto, né? Tem um vídeo que eu fiz e vou deixar aqui, ó, que eu falo sobre essa questão da gente como é que eu começo, que eu monto minha primeira turma de balé adulto. E tem várias estratégias que a gente pode usar pra conseguir atrair o maior número possível de bailarinas adultas ao mesmo tempo pra dar início numa turma, né? Legal. Então, acho que vale a pena a gente pensar nisso. Esse é o primeiro ponto. A partir do momento que eu conseguir ter uma turma, aí vão surgir outros problemas, né? Aí vem problema de conflitos de interesses, né? Então, a bailarina adulta, ela tem um determinado interesse, a escola tem um determinado interesse e esses interesses se conflitam. Então, pra isso, diálogo, né? Se existe uma boa intenção em fazer as bailarinas adultas se sentirem bem dentro daquele espaço, pra resolver isso eu preciso de diálogo. Eu preciso sentar com o meu grupo de balé adulto e conversar. O que é que vocês querem? Bailarinas adultas, vocês precisam falar. Sim. Quem não fala, consente, né? Daí tá tudo certo. Então, eu preciso falar. E a escola, por sua vez, precisa perguntar. Então, eu acho que se a gente tentar arrumar esses dois pontinhos, já vai ser um outro mundo pra bailarino adulto. Sim. Com todos os lados satisfeitos, né? Exatamente. Porque, o que que acontece, né? A bailarina adulta começa lá na escola, aí ela, de repente, não tem uma turma só de adulto, ela já fica mais desmotivada, ou quando tem, os interesses, eles se conflitam e aí causa aquela desmotivação. A bailarina adulta começa a desistir, a parar, a turma começa a diminuir. A escola começa a achar que não vale a pena investir em balé adulto. E aí... E acaba o balé adulto. Não, vamos mudar isso. Vamos mudar isso. Bora lá. Agora, um outro olhar. Nossa, achei que tivesse andado mais olhar. Vamos olhar. Agora, o olhar daquela futura bailarina. Ela ainda não se matriculou numa escola, ela nunca fez uma aula de balé, mas ela fica alimentando aquele sonho lá dentro de nossa, gostaria de fazer balé, mas ela ainda não tomou essa atitude de ir lá e fazer o balé. E fica lá na cabeça dela, ela mesmo rejeitando o sonho dela, aquele tipo, não, eu já sou adulta, não dá mais pra mim. E essa situação? Como é que você vê isso? Ah, eu acho que, assim, quando você tem a vontade de fazer balé, e você sabe que você já é adulta, e você está aqui me ouvindo agora. Já é um indício de que você está aqui me ouvindo agora, é porque você sabe que você quer fazer, né? Aí, me vem a pergunta, por que não fazer? Se você já sabe que existe balé adulto, que isso é possível, que balé não é coisa de criança, não é só pra profissional e tudo mais, não tem por que não fazer. Aí, me vem a entender por que a pessoa não faz, ou é falta de coragem pra se matricular numa escola, né? Se for falta de coragem, eu preciso primeiro entender por que eu não estou tendo coragem pra fazer isso, tentar trabalhar isso em mim, procurar uma escola e começar a fazer. Ah, não, de jeito nenhum, ainda não me sinto preparada pra entrar numa sala, às vezes a turma já está em andamento, isso acontece muito. E aí, eu vou esperar o ano que vem, esperar quando tiver uma turma nova, então entra no balé online, tá? Tem um curso regular de balé online para adultos, que vai te preparar pra você finalmente se matricular numa escola. Mas beleza, ah não, é porque na minha escola, na minha cidade não tem escola, né? Também, fica aí a dica do curso do balé online. Sim, dá pra começar as coisas ali, né? Agora, não, eu não vou por que meu marido, por que vão falar de mim, por que isso, por que aquilo aí, volta o vídeo, escuta tudo de novo, né? Pra transformar aí esse raciocínio, por que? Sim. Então, vamos fazer o que, né? Acho que tem que ir, ó, acho que a gente tem que dar vida pra, 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 pra os nossos desejos, as coisas que a gente sonha, porque a vida já é tão complicada. Acho que essa é uma semente que o balé online vem plantando faz dois anos ali, né? Sim, dois anos, ou mais, dois anos e meio, quase três, só. Não, show de bola. E pra qualquer uma dessas situações, você tem alguma dica de ouro aí que a gente possa mudar o olhar, né? Seja da sociedade, seja da escola, seja da família, que possa realmente plantar uma nova visão aí sobre o balé adulto, de tudo isso. Tá, se fosse sem filtro... Se fosse sem filtro, eu ia falar, é só cada um cuidar da sua vida. Eu não sei o filtro, eu não posso falar, tudo. Tá bom, vou ser politicamente correta. Bom, a dica que eu dou pra quem tá, né, pra quem olha uma bailarina adulta e fica aquele pré-julgamento de, poxa vida, né, mas balé depois de adulto e tal. Cara, o importante é realmente cada um fazer aquilo que ama, fazer aquilo que faz o coração cantar, sabe? Se no mundo tivessem mais pessoas fazendo aquilo que faz o coração cantar, o mundo seria muito melhor. Muito melhor. Sim. Então, eu acho que pra quem olha de fora, o respeito já é o suficiente. O respeito. Sim. Pras escolas, eu acho que, gente, vamos gastar meia horinha pra bater um papo com as meninas do balé adulto. Pode mudar o curso da sua escola, assim, o curso não curso, trajeto, né? Da sua escola, da água pro vinho. Tá, sabe? Já imaginou-se ter três, quatro, cinco turmas de balé adulto? Então, é meia horinha, que às vezes algumas adaptações que você faz, que pode fazer as balerinas adultas se sentirem muito mais vontade lá dentro, né? E pras balerinas adultas lindas do meu coração, vai viver, vai dançar, vai fazer balé, vai ser feliz, sabe? Dê menos ouvido pro que as pessoas falam, não? Vai demorar, gente, não vai ser da noite pro dia. Faz dois anos e meio que a gente tá aqui, ó, falando de balé adulto todos os dias, todos os dias, dois anos e meio. Mudou? Tem mudado, mas assim, não é uma mudança da água pro vinho. Então, você vai esperar o quê? Vai esperar fazer 60, 70, 80 anos pra começar? Não, começa agora com 30, 40, 50, 60. Sim, mas começa agora. E o que é muito legal do canal, assim, né, que a gente recebia e recebe ainda, né, várias mensagens, né, de pessoas ali que ainda tem alguns preconceitos enraizados ali nelas em relação ao balé. E, mas o que é legal desse tempo de plantação que a gente tá fazendo, né, de uma nova mentalidade, de uma nova visão, agora as pessoas já falam, eu pensava assim, mas aí eu descobri o seu canal e eu vi que é possível. Sim, e o quanto... Vou procurar uma escola, vou fazer isso. E o quanto tem de mensagem falando, eu procurei uma escola depois que eu vi o vídeo X, depois que eu vi o vídeo Y. Sim. Quantas horas, faz dois meses que eu tô fazendo depois que eu conheci o canal. Ah, aquele workshop lá que a gente fez, que a menina falou, ó, foi através do seu canal que eu vim aqui nessa escola e pedi pra abrir uma turma de balé adulto, né. E aí juntou uma turma e falou uma turma de balé adulto porque ela tinha visto no canal que era possível fazer balé adulto. Então é um trabalho de formiguinha pra ir mudando, né, a realidade, mas todo mundo tem que entrar nessa grande causa, né, cada um tem que ir ali no seu espaço. É, e eu acho que se fosse possível, assim, uma dica pras balerinas adultas, fale aos quatro ventos que você faz balé adulto. Sim. Fale. Porque aí mais pessoas vão olhar e falar, ué, não é academia que você vai ir pro balé? Como que é isso? E mais pessoas vão ter a possibilidade de entender que isso existe. Sim. Né, então acho que não só a gente aqui no canal, mas você que tá aí ouvindo, você também tem essa missão de vida, de divulgar que é possível fazer balé adulto. Exatamente. Eu acho que todo mundo junto forma uma grande causa, né, pra mudar um pouquinho do mundo, né. Certo, Tia Ju. Espero que você tenha gostado da dica de hoje. Se gostou, não esqueça de dar um curtir aqui embaixo, tá. A gente está no YouTube com dicas todos os dias. Obrigada, Tia Ju, por nossa participação. Obrigada a você. Além disso, a gente está no Facebook. Instagram. Spotify. Lista VIP. Blog. WhatsApp. Aí, a gente está em vários lugares e a gente se vê na próxima dica. Até mais. E aí, a gente está no Facebook.